Salve galera suave! Aqui quem fala é o Maicon e pessoal a gente tá aqui pro nono episódio de Pokémon Champions E mano no último episódio a gente fez a melhor coisa, fantástica coisa, perfeita coisa do mundo A gente conseguiu o Pokémon que a gente queria cara, o Groundon sim E quem arrumou pra gente foi o Weagle, o Weagle spawnou da Lucky Block dele E eu fui correndo lá buscar porque ele me chamou cara E eu fui no pau mesmo, mas no pau do pau do pau do pau pra pegar esse Groundon boladão E mano, como vocês sabem eu tenho que usar Groundon na minha team O Groundon é o Pokémon que eu vou usar, então o que eu já vou fazer cara? Eu já vou aproveitar que eu tenho, eu vou pegar lá na real, deixa eu pegar aqui que eu tô sem né mano Eu vou pegar aqui as minhas, como que chama? Meus Hurricanes e já vou colocar no meu Groundon, eu já coloquei tudo que dava nele Já deixei ele bem boladão do jeito máximo que ele pode ficar bolado cara E eu vou colocar esses 20 Hurricanes pra deixar ele no level 90 Não importa, não tô nem aí, vocês vão me xingar, vão provavelmente Mas não dá nada, eu vou deixar ele no level 90 Porque eu quero esse Groundon boladíssimo, Fissure Esse ataque é bom, mas eu não vou tirar Rest, por quê? Rest, simplesmente o ataque que cura o Pokémon Vou tirar Dig, porque eu tenho outro TM de Dig, qualquer coisa eu coloco Dig né Então vamos lá, vamos ver se Fissure se é bom Solar Beam, mano Solar Beam, é um ótimo ataque Vamos colocar no lugar desse Fissure? Não dá nada, vai Solar Beam no lugar do Fissure, depois qualquer coisa a gente recoloca Sei lá, a gente acha o Move é tudo, a gente dá o jeito né mano Porque tem como Level 89, eu não sei porque ele não foi pro 90 O que que aconteceu? Cara Não me pergunte, era pra ele ter ido pro... Cara, que estranho Na real, vou gol, eu acho Estranho, estranho demais Era pra ter ido pro level 90, mas não foi né Então a gente vai fazer o que aqui mano? Como o Eaglezão lançou pra nós a boladíssima... Como ele lançou pra nós, tipo, mano, sério Muito obrigado Eagle pelo Groundon, cara Eu vou ser eternamente grato pra você Agora eu vou tentar capturar pra ele um Pokémon Um Pokémon do tipo água né mano Um lendário do tipo água pra ele Que ele quer, tipo, quer o elemento dele Que é o elemento que ele precisa Vamos ver se essas duas vêm, cara Caso não venha nelas, a gente vai tentar de outras formas Uma hora a gente vai conseguir pelo menos um pra ele, mano Um Pokémonzinho de água Só pra dar aquela ajudinha pra ele Porque ele ajudou muito a gente ali, né mano O que que a gente vai pegar aqui agora? O que que eu preciso? Eu acho que essas batatas aqui Essa cenoura já dá, né Já é mais que suficiente pra deixar 100% positiva Elas dão uma porcentagem pequena Você só coloca assim, ó E colocou aqui, pá, 100% Colocou aqui, pá, 100% Zerou, meu parça Deixamos 100% positiva então Todas as Lucky Blocks E vamos pra contenção Eu vou lá no meio Abrir esses Lucky Blocks Porque lá é melhor, cara Vamos rezar pra vir o Pokémon de água Pra gente pagar lá a nossa dívida pro Eagle Porque no próximo elemento Quer dizer, no próximo episódio Que for sortear o próximo elemento Se eu cair com o elemento de água E eu ter capturado o Pokémon de água E dado pro Eagle Em vez de ter dado os Harry Candy Eu vou ficar muito triste Então vamos pagar essa dívida logo Se tiver a lendária de água A gente já paga de uma vez Se tiver a Harry Candy A gente já paga de uma vez Pra não precisar ficar com arrependimentos Depois e não ficar mal Pensando, nossa, cara Eu podia ter feito isso Aquele Pokémon era melhor Ah, aquele lá não sei o que, não sei o que Era melhor, não sei o que, não sei o que Mas vamos lá logo E tentar Mano, eu posso tentar muito bem aqui agora E aí? Minha vai ao plano tá 146 de vida Ela tá zero bala Vou tentar aqui mesmo, mano Na real Vamos lá, vamos rezar pra vir 3, 2, 1 E por favor O Lugia Caraca, veio o Lugia Mão parça do céu Nós vamos tentar capturar ele agora Nós vamos tentar capturar ele agora Porque simplesmente O Eagle falou que queria o Lugia Que sumiu dele E tipo, o Lugia dele que sumiu Sumiu Agora a gente conseguiu outro Tá, vamos tentar capturar esse Lugia Pro Lugia, então Aí eu já lanço pra ele Eu vou dar o que aqui nele? Cara, eu tô morrendo de medo Da Earth Power Então eu vou fazer o que? Eu já vou mandar logo a Vioplame Vamos usar a Vioplame Boladona aqui, cara E rezar pra não morrer Sleep Powder Por favor, pega 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 Boa, dormiu Agora a gente vai o que? Não vai no Giga Dry aqui, ó Só dando no Giga Dry Recuperando a... Ixi, tá recuperando pouca vida Tá Mega Dry Acho que não vai dar tanto dano também Tá Vai ter que tirar de pouco em pouco Assim mesmo, mano Será? Vou colocar o Tyranniter Deixa eu dar um dano com o Tyranniter, então Tá, o Tyranniter tomou um dano Vamos lá Eu vou dar o que? Vou dar um Shadow Claw nele Acho que não dá tanto dano É, deu um dano razoável Vou deixar ela com a vida vermelha Hum, ele matou Tá Que seja Vamos pegar agora qual aqui? Deixa eu ver um Pokémon que não vai dar tanto dano nele Tomara que não mate Será que mata? Vai Que seja Se matar, matou também, né, velho? Não, não matou Tá nice Vamos pegar agora a Vioplame de novo Espero não morrer Não morra, Vioplame Não, não, não Quase Pega, por favor Pega Pega Boa Pegou Vamos lá Giga Dry A gente vai deixar lá no vermelhinho Vai deixar esse Luger no vermelhinho com o Giga Dry aqui rapidão Ah, ela matou A gente fez cocô já, hein A gente cagou Tá, vamos lá Pokéballs Vou jogar uma Premier Ball de primeira Por favor, fica, Lugazinho Vai Bonitinho Fica nessa Pokébola Vai Pra gente presentear o Eagle Cara, você não quer vir, né, seu danado Então vai lá, Feraligator É sua vez, meu parça Pokéballs Ultra Ball Vai Fica, Lugazinho Pelo amor de Deus Fica Não ficou Ele vazou, cara Ultra Ball Fica, Lugazinho Por favor Por favor Por favor Ele não quer ficar, cara Vou ter que continuar, mano Eu não tenho nenhum Status Restore Eu deixei todos Eu devia ter que trazer Nossa, eu marquei demais, velho Eu devia ter Nossa, eu devia ter trazido todos, mano Pra recuperar a Vaio Plum Porque a Vaio Plum Pra capturar lendário sem a Vaio Plum Vai ser tenso Ou eu vou ter que chamar o Eagle Pra vir aqui, cara Caso eu vejo que eu não vou conseguir capturar ele Não é possível Ah, matou Tá Agora o B-Sharp Caso eu for ver que eu não vou matar ela Eu vou chamar o Eu vou matar Quer dizer, que eu vou perder pra esse Lug Eu vou chamar o Eagle aqui Ele entra em batalha Eu vou lá, recupero a vida dos meus Pokémons Logo em seguida De recuperar a vida dos meus Pokémons Eu já cato todos os Temezinhos Todos os bagulhos que eu preciso, cara E eu já Recuperar Vaio Plum Já tento capturar pro Eagle Já troco com ele na hora E já mando pra ele o Lugazão Mas tá difícil vir, cara Eu tô pensando já em chamar ele Porque eu tô com medo de acabar com essas Ultra Balls, cara E é difícil demais Pegar com Ultra Ball Ele não quer vir, mano Nem a pau Eu não sei mais o que eu vou fazer, mano Eu tô com medo de dar mais um ataque E ele morrer Se ele morrer Eu vou ficar muito bolado, cara Ele não quer vir, mano Na real, é que eu vou só esperar a vida do B-Sharp acabar E eu vou chamar o Eagle, cara De repente, né, mano Vai aqui, vai aqui Vai lá, por favor Fica logo, vai Não quer ficar, né Seu filho da mãe Você não quer ficar, né Então vai, Ultra Ball Pelo amor de Deus Fica, vai Fica, Lugazinho Fica, 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 fica Fica, Lugia Não quer ficar, velho Acabou já Tá, eu vou chamar o Eagle lá, cara Eu vou esperar o Eagle vir aqui Entrar em batalha com esse Lugia E assim que ele entrar em batalha com o Lugia Eu vou lá e recupero toda a vida do meu Pokémon E assim que eu tiver tudo com a vida do meu Pokémon recuperado Do meu Vioplam certinho Tiver com os Full Restore Todos os bagulhos na mão Eu volto Demorou? Então já vem Marco, que bichão que é esse, Marco? Edu, simplesmente Tem um Lugia nas minhas mãos Mas eu tenho que capturar ele E, mano Eu fiz todos os esquemas lá Por isso que eu pedi pra você segurar ele pra mim, Edu Por quê? Porque eu tenho um Pokémon Que ele não é lendário nem nada Mas ele ajuda muito a capturar lendário Eu consegui capturar esse Groudon Só por causa dele com o Ultra Ball Como assim? Ó, se liga Eu vou pegar ele aqui, ó É simplesmente essa Vioplam Você sabe qual que é a Vioplam, né? Sei, sei Então, ó Eu vou tentar dar um dano nesse Lugia Só pra, tipo Deixar ele com a vida vermelha, mais ou menos Ah, Vioplam toma dano Daí você fica atacando Pokébola Sim Aí eu vou fazer o quê, ó Agora eu pego Vioplam Aí eu quero Vou colocar ele pra dormir, entendeu? Eu coloco o Lugia pra dormir Deixa ele com a vida vermelha Olha lá Ele vai ficar Sleep Você consegue... Olha lá Aperta L em mim Que você vai ver a batalha Tô vendo, tô vendo Tá Agora eu vou dando de ataquinha a taquinha Até deixar ele com a vida vermelha Eu posso tentar aqui já, ó Olha lá Eu vou jogar uma Pokébola nele Ele tá dormindo e tá com pouca vida Então a chance é boa dele vir Mas é muito difícil Ele matou Sim, é muito complicado, velho Tá difícil, hein, Maicon? Cara, é muito complicado Edu pegar esse bicho, mano Com Ultra Ball Porque eu não tenho Master Ball, mano Nem a pau Você tem Ultra Ball aí? Não tem Só tenho Ultra Ball Quantas? 64 Tá, caso eu não consiga pegar ele Você entra em batalha e tenta pegar ele, mano Aí se você conseguir pegar ele, sei lá A gente negocia ele dividindo Tem algumas Lucky Picksilmon aqui no seu baú? Onde está o seu baú? Não, mano, eu não tenho Acabou todas Eu tenho só mais uma na minha mão 100% positiva Uma que... Eu tinha duas Uma 100% que eu abri agora Veio esse Lug E a outra tá aqui na minha mão Você falou que tinha mais, Maicola Não, eu abri todas pra tentar pegar Master Ball Mas não venho mais, mano Eu tenho só o Lug de Aranha, Sobran Eu não tenho mais nada Você tem... Eu não tenho Lucky Picksilmon Não tem nada Não tem nada Eu também tô pobre, mano Eu precisava de Lucky Picksilmon Tem diamante pra tirar de sorte Mas Lucky Picksilmon é um Também tem Eu só não tenho Lucky Picksilmon Tem que negociar com alguém Edu, não vem nem a pau, velho Ah, eu tô indo embora Mas calma, você fica aí sozinho com esse Lug Mano É um Lug, Edu Você não quer ele? Eu não Não é do meu elemento Mas, mano Ai, eu vou vender ele então? Pra mim, mano Não é dragão? Edu Se você me ajudar pra capturar ele A gente pode vender pra alguém que use Psíquico ou voador, mano Vai que os caras pagam Umas Master Ball pra nós Vai saber Ninguém tem Master Ball ainda, Maicola E se tiver? Não sabe? Não tem, mano Não tem Mano, eu não vou desistir desse lugar Ah, então fica aí que eu vou lá Que eu vou lá ferver meus ouro Ferver meus negócios Vou tentar fazer uma Uma Lucky Picksilmon pra mim e dar sorte Ah, então beleza Então, Edu Boa sorte lá pra você Bom, pessoal Voltei aqui Depois de uma batalha incansável Meu, cara É incansavelmente incansável Com essa bosta Dessa Lugia Ele morreu, cara Infelizmente a gente acabou matando ele E eu tinha pegado e feito mais um Ender Shast Pra gente levar Pra mim, cara E infelizmente A gente não usou pra nada Nada, nada, nada A gente acabou com nossos Revive Com a nossa Spot Acabando com quase todos os nossos Recursozinhos que a gente tinha A toa Pra tentar pegar esse Lug Ele não veio, cara Tá, mas a gente ainda tem mais uma Lucky Block Não está nada perdido A gente pode conseguir um Lendário Realmente não era do elemento do Wiggle Não sei se ele ia querer ou não esse Lugia Talvez ele não quisesse Mas a gente poderia vender ele Caso a gente pegasse ele Mas infelizmente não rolou, né Então tá, velho Não dá nada, mano Nossa, olha Como vocês podem ver Olha as vidas do meu Pokémon Tipo, a batalha foi tensa ali com o Lugia Eu fiquei um tempão tentando jogar Pokébola nele Ele realmente não veio no final ali E não sei como que ele morreu, cara Ele simplesmente tomou um dano do vento ali E morreu A toa Sem nada, cara Não me pergunte o porquê Mas ele morreu, infelizmente Tá A gente tem mais uma Lucky Pixel 1 Pode ser que venha ou não um Lendário Pode ser que venha um Templo Pode ser que venha não sei lá o que, velho Todos os nossos Pokémon estão curados A gente tem um dos negócios assim Caso venha algum Lendário pica Algum Lendário difícil de pegar A gente pode recuperar a vida Voltar a ele e tal Então vamos lá, pessoal Vamos começar aqui Vai É assim, mano Deixa eu colocar antes de tudo Uma dessas aqui no meu Ground Pra evoluir ele um pouco, né, velho Pra ver se eu consigo colocar ele Pelo menos no nível 90 e poucos Aí depois eu não vou precisar Usar tanto Harry Candy nele Demorou? Então bora lá 3, 2, 1 E... Por favor Venha, venha, venha 3, 2, 1 Por favor Lendário Cara Nossa, mano É sério, cara Não veio nada, mano Nossa Eu tô desacreditado disso até, mano Que bosta, cara Não veio na dica, mano Infelizmente a gente não vai conseguir Dessa vez o lendário pro Eagle, mano Mas eu vou ali Fazer outra coisa que eu queria fazer nesse vídeo Vamos animar Vamos animar Bola pra cima A gente não conseguiu capturar o Luca Danada Não ligo, não ligo Vamos animar Vamos animar essa bodega aqui Vamos pegar umas insígnias, então, cara É isso que eu vou fazer dessa vez, mano O virão tá aqui Suave Aqui, primeiro Primeira insígnia Elétrico Já vamos embrazar nessa insígnia aqui Já manda o nosso Ground aqui Já vai mandar logo o Earth Power Já vamos acabar com tudo aqui Electra Bus Já vai morrer tudo Raio Chu Já vai também pra fita A gente vai arrebentar todos esses Pokémon aqui Vamos pegar a primeira insígnia já pra gente Porque a gente vai ser louco aqui A gente vai pro duelo E se pá eu consigo já ir até a última, mano E dessa vez se eu conseguir eu vou Eu vou até o fim aqui dessa insígnia E tem bastante Pokémon aqui, hein, velho Beleza, matamos todos Já falta mais, hein Falta muito Pokémon aqui Matamos seis Matamos Primeira insígnia adquirida Nossa primeira insígnia Insígnia elétrica Já vem pro pai Agora eu tô nervoso Porque a gente não capturou o Luca Então eu tô nervosaço aqui com esses Pokémon É agora que não vai começar a destruição, meu parça É agora Vamos lá, Groundon Você é o líder Você vai destruir tudo Você vai arrebentar com o mundo, Groundon Eu sei que você é o rei Você é o pica das galáxias Já catou a minha primeira insígnia Qual que é a próxima, parça? Já vou pra próxima aqui Essa aqui é o quê? É a segunda insígnia De água Vamos lá Groundon Só vou com você Porque eu sei que você tem o poder Você aguenta Tá, já toma aí Já vai Já vai o próximo Nossa, já vai acabar com tudo já, velho Já vai remover o mundo aqui já Já vai até o último, cara Eu vou até o último Se eu conseguir eu vou É sério Me irritou muito o fato De eu não ter pegado aquele look Então eu vou conseguir as insígnias Qualquer coisa Se o Eagle Nossa, o cara tinha o Kyogre Simplesmente a mulher da insígnia Tinha o Kyogre Já morreu também Já foi tudo pra bonega Já matamos tudo Eu tenho que ajudar o Eaglezão, mano Eu tô triste agora Porque pensa comigo O cara me ajudou com o lendário Ele me ajudou com o Groundon O lendário do meu elemento E agora, tipo Eu vou dar essa bola fora com ele Não vou conseguir capturar o lendário pra ele, não Qual que é o próximo? O próximo é de fogo Então é bom a gente ir com o Feraligager no Paint aqui já Pra dar aquela ajudada, né Aqui não é Tá, pra onde que é, cara? Pra cá? Acho que é ali, hein A insígnia de fogo parece aqui Level 34 Terceira insígnia de fogo Vamos lá Já começamos aqui já com Ixi, ele é level mais ou menos, né Vamos dar um Water Gun aqui Vamos lá, Feraligager Eu sei que você tem Você tem culhão pra ganhar isso daqui, hein Boa, meu parça A partir do momento que você estiver perdendo aqui Já eu já tiro você de batalha E já coloco o nosso Groundonzão Mas vamos lá Fire Não, Jesus, tá errado aqui já, hein, mano Ah, deu, congelou Tá bom Descongelou já porque ela é de fogo, né, mano Tenso os ataques Não, já matou já Então vai ter que apelar pro Groundonzão Vamos lá, Groundon Na potência eu sei que você ganha Nice Esse Groundon é muito foda Esse Groundon aqui não dá, parça Ninguém pega ele Já vamos pegar a terceira insígnia aqui Cara, são quantas? São oito insígnias, né E a gente já Tá começando a ficar meio dificinho Não pro Groundon O Groundon tá fácil ainda Eu acho que até a sexta Sétima insígnia a gente consegue chegar A última é pancada Os caras estavam falando Que é só Pokémon do level 70 A última é pancadeira então Pra pegar Mas a gente tem Full Restore A gente tem todas as paradinhas e tal Pra já pegar Então já vou atrás logo dessas insígnias Já vou completar elas Pra gente ficar super bem, cara Na real que eu acho que Eu vou capturar Pegar só algumas agora Eu vou deixar tipo A sétima e a oitava Mais ou menos Ou a sexta, sei lá Deixa eu só contar A gente pegou aqui Falta a de terra A próxima Dragão Voador Fantasma E psíquico Psíquico é pancada, hein Mano Pra pegar, hein É tenso Mas vamos continuar andando aqui Vamos pra próxima A próxima é de terra, né Vamos achar qual que é o maninho da terra Parece que é esse aqui É esse cara aqui mesmo Quarta insígnia de terra Vamos lá Já vou mandar o que aqui Já vou mandar um Já vou nesse ataque aqui mesmo Normal Nossa, não deu um hit, cara Tá Infelizmente a gente não matou no hit Mas não dá nada Continua assim que a gente leva Vai Esse pokémon é dragão e terra, cara Vou usar esse ataque de pedra, então Não deu tanto dano, velho Tá começando a ficar difícil pegar já, hein Mano Eu sabia, né Nesses levels já vai começar Quarta, quinta insígnia ali Já vai começar a ficar dificinho Pra gente pegar Mas na real que tá difícil pegar aqui Porque é o nosso próprio elemento, né É o próprio elemento do meu lendário É o elemento de terra, no caso Então é difícil mesmo A batalha é um pouco complicada Mas a gente consegue ganhar na boa Por enquanto Tá Solar beam Vou dar esse aqui mesmo Esse ataque Matou Nice Vamos continuar Acho que o último era um groundon Level 50 A gente matou já um groundon Agora um raidon Matamos também um roundon Nice Próxima insígnia Catamos a quarta insígnia já A gente tá muito brabão nessa bagulha aqui Sério Mano Tamo catando As outras insígnias Vai ficar pra um próximo vídeo Demorou Então eu espero que tenham gostado desse Se vocês gostaram já sabem Deixa o seu like Demorou A gente pegou quatro insígnias nesse vídeo Perdemos um luga O episódio foi bom pra caramba Foi bem frenéticozinho na real Então o próximo é dragão Voador Fantasma E a oitava insígnia é psíquica Só pra gente finalizar E ir logo pras finais Boladas E no próximo episódio Vai sortear o próximo elemento Do próximo lendário Demorou Então é isso aí pessoal A gente não conseguiu Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui Tchau Tchau Tchau